Ok, pessoal. Nessa tarde, nós estamos fazendo aqui a primeira entrega do kit de alimentos oriundo da agricultura familiar para os alunos da nossa rede público municipal. E realmente, eu confesso que eu emocionei de ver a quantidade de alimentos, a qualidade dos alimentos e as pessoas que realmente estão aqui buscando esses kits de alimentos. São pessoas que realmente precisam, são os nossos alunos da nossa rede público municipal e num grande mutirão, a Secretaria Municipal da Educação viabilizou a logística, o condicionamento e hoje nós temos, tendo essa oportunidade, essa satisfação de entregar esses kits para as nossas crianças da nossa rede. Nossa secretária Dulce, com certeza é emocionante, né Dulce? Hoje é um dia de graça, um dia de louvar a Deus pelo dom da vida das nossas crianças da rede municipal. Nesse momento que lutamos tanto pela vida e que a saúde correu tanto risco. E nesse projeto de cuidar da vida, nós estamos aqui hoje cumprindo mais uma etapa desse programa de trabalhar com as nossas crianças, mesmo não estando presenciais nas escolas, mas através das políticas do nosso prefeito, do nosso executivo, também apoiado pela nossa Câmara de Vereadores. Nós, como servidores, eu, o secretário da Educação hoje, o Eduardo e a Bárbara, representando toda a equipe da Cozinha Piloto, estamos aqui com muita alegria para prestar esse serviço à nossa comunidade. O Eduardo é o responsável por toda a alimentação que é servida na rede escolar. O nutricionista, ele é a Bárbara. Eduardo, eu queria que você falasse um pouco da qualidade desse produto, da quantidade, o que dá para se fazer com tanto alimento assim? Bom, boa tarde para todos. Realmente são alimentos que a gente recebeu hoje, logo pelo início da manhã. São alimentos frescos, bem frescos, né? Ficamos bastante surpresos com a qualidade, realmente. Não tivemos desperdício, ter que fazer escolha. Isso ajudou bastante na agilidade da montagem dos kits. E tem uma variedade bastante significativa. Hoje é o primeiro dia. A gente tem certeza e espera que ao longo dos próximos dias a gente melhore, né? Então a gente está em contato direto com os fornecedores para que a variedade aumente a cada dia. Então, assim, o que eles estão levando hoje é em torno de 7 quilos de alimento, entre alguns tubérculos, vegetais e folhas também. Bárbara, está feliz? Tem um projeto muito legal, um projeto muito bacana, que provavelmente vai atender, com certeza vai atender o município todo, todos os nossos alunos, vão ter aí nossas casas, hortifruti, folha, tudo uma quantidade muito bacana. Para finalizar, eu quero agradecer os produtores da nossa região, os pequenos produtores da nossa região, que trouxeram esses produtos. São adquiridos com recursos do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ou seja, recursos do Governo Federal, que a gente possa contribuir com os produtores, cumprindo a Lei Federal 11.947, que obriga os municípios a comprarem produtos oriundos da agricultura familiar para atender a merenda escolar. E com certeza, agradecer a todos da Secretaria Municipal da Educação, agradecer a PROMAR pela colaboração, pela presteza em disponibilizar esses espaços. E com certeza, e a equipe toda da Cozinha Piloto, que está aqui, de forma organizada, de forma destemida, engajada nesse grande projeto que é servir as nossas crianças. Então, parabéns a todos vocês. E para finalizar, agradecer aos vereadores, os vereadores que têm nos ajudado, os dez vereadores que têm contribuído para que a gente possa destravar as pautas nessa cidade. Tudo isso resumiu na seguinte ação, muitos nutrientes, muitos alimentos para todos dessa escola que está sendo... É uma ou duas escolas hoje? Hoje, duas escolas. Hoje são duas escolas. Quais são? João Luiz e João Leão. João Luiz e João Leão. Maravilha, gente. E nós vamos prosseguir. Terças e quintas-feiras, esse grande mutirão servindo os alunos da nossa rede pública municipal com recursos do PNAE. Maravilha, gente.